Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus queridos, eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo, e aí como vocês estão? Hoje é aquele dia consagrado, aquele dia maroto, aquele dia totoso de joguitos gratuitos aí da semana que vocês curtem pra caramba. Nós temos aí para PC, Xbox e uma parada para o PS4, que tecnicamente é jogo grátis, eu vou explicar, vocês vão entender. As marcações aí com os jogos estão na barrinha aí embaixo de navegação do próprio vídeo, agora o YouTube dá essa opção da gente marcar. Então o nome dos jogos, então é só você arrastar a barrinha e ver aí os jogos que você quer, tem interesse e qual plataforma. Mas se você puder aí assistir o vídeo todo, eu agradeço, porque isso aí ajuda bastante o channel. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem o que fazer, se puderem aí deixar aquele like, colaborar ali, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. E me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, estão todos aí na descrição. E sempre que tiver jogos grátis, se vocês quiserem me avisar, me comuniquem comigo pelas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, beleza? Então vambora para o vídeo. O primeiro jogo que nós temos aqui para o Xbox, né, é o Omega Rally Championship. É um jogo muito meh, tipo, bem basicão mesmo. Talvez você queira pegar mais para poder encher ali sua biblioteca. Porque é um joguinho de rally, assim, mas é um jogo que não tem, tipo, nenhum grande atrativo. É um jogo com gráficos simples, com carrinhos simples, que basicamente você tem que andar na pistas aí, fazendo o que o nome dele diz. Rally. Embora ali, né, seja um jogo com 4 estrelinhas ali, pelo pequeno público que ele tem, ele está de graça, ele custava 10 reais e agora está aí 100% gratuito. Então, se você quiser, sei lá, velho, eu acho que ele tem lista de conquistas, se você quiser fazer conquista. Você pode pegar ele, ou simplesmente para aumentar sua biblioteca, ou simplesmente jogar para ver como que realmente é esse jogo. Ele é bem basiquinho, mas está aí abrindo a lista para o Xbox e PC. Outro jogo que nós temos para o Xbox e PC é o Spider Jet Flight Shoot Strike. Esse jogo aqui, ele, tipo, eu não joguei, eu não consegui baixar ele, eu tentei baixar para testar, para ver como que ele é. Mas parece que é um jogo de nave, eu não achei nem sequer vídeos sobre ele. Então é um jogo que, tipo, ficou de graça, que aqui fala até que ele custava 300 conto, que bagaça é essa, eu não sei. Mas enfim, ele está de graça, se você quiser tentar pegar para testar. Mas eu acredito que é aquele jogo de tiro de nave, bem padrão ali, né? E bem simples, pelo que aparenta ser, beleza? Então esses aqui são os do Xbox. E agora aqui vamos para os do PC. Os da Epic da semana passada eu não falei em vídeo. Então se você não foi pegar ainda, tem dois jogos na Epic que estão de graça e vão trocar amanhã. Tá? Então vai lá, corre para pegar. O primeiro é o Wire, que é um jogo indie, porém graficamente muito bonito. Eu particularmente gosto bastante do estilo artístico que esse jogo apresenta. Ele apresenta, pela questão de história dele, simplesmente ali, ilhas flutuantes. O que também é algo que eu sempre gostei muito de ilhas flutuantes, eu sempre achei isso muito da hora. Esse jogo tem várias delas. E basicamente, para você navegar entre essas ilhas flutuantes, é você fazendo o que a personagem do jogo pode fazer, que é se transformar num pássaro. Então, além de você ter toda aquela exploração, aquele cenário bem bonitinho do estilo artístico dele, você ainda tem meio que um free run, você pode passear pelo mapa ali, simplesmente na forma de um pássaro voando livremente. O jogo tem dungeons para explorar, ele tem um monte de coisa para fazer, principalmente puzzles para você resolver. Então, é um jogo bem legal, bem bonito graficamente. A trilha sonora dele é muito boa também. O estilo artístico e toda forma de você simplesmente conseguir explorar o cenário na forma de ave, deixa o jogo bem atrativo aí. E o outro que está grátis ainda nessa semana, até quinta-feira, é o Stranger Things 3. O jogo do Stranger Things, que se passa, como diz o nome 3, ele se passa diretamente na terceira temporada da série. Para quem é fã, talvez curta isso aqui, ele obviamente foi um joguinho bem básico lançado ali, para vender um pouco na hype da série, tá? Mas ele não é um jogo bizarramente incrível e maravilhoso. Ele tem um design legal, assim, que lembra os jogos ali mais antigos, né? Nessa pegada ali pixelada. E que também flerta horrores aí com o Beat'n'Up, né? É um jogo de Beat'n'Up, que, cara, o jogo tem uma variedadezinha de chefes, coisas para resolver e bastante personagem jogável aí da série. Para quem curte a série, vai provavelmente curtir jogar com diversos personagens, que você pode ir mudando durante a mesma gameplay ali de uma forma bem simples, né? E sentar o sarrafo aí nas ameaças de acordo com a terceira temporada de Stranger Things. O que eu particularmente gosto da série, o jogo não é a melhor coisa do mundo, mas é divertido, pelo menos, tá? Eu já deixo aqui, claro, porque eu sou aquele cara que fala logo a verdade dos bagulho. Mas, Beat'n'Upzinho aí, bem ali, nos estilos de 16-bits, né? Para você pegar aí, até amanhã, na Epic Games. E já aproveitando, como o vídeo está saindo hoje, não vai sair na quinta-feira como de praxe, nós já vamos falar aqui dos jogos que vão trocar amanhã. Então, tipo, os da Epic que eu falei aqui, você pode pegar até hoje, até, na verdade, até 11h59 de quinta-feira, tá? Que aí eles vão trocar para os seguintes jogos. Talvez o melhor aqui, dessa lista, seja esse que vai sair na quinta-feira, que é o Conan Exiles. Esse jogo é bem fenomenal, é bem da hora. Ele é um jogo de sobrevivência, porém, eu acho ele muito mais polido que a maioria dos jogos de sobrevivência. Principalmente pelo combate. É um jogo que você customiza seu personagem, escolhe até a religião dele, você customiza até o tamanho do breguete que ele tem. Pois é, você pode realizar seu sonho. Eu vou realizar meu sonho de ter mais de 3 centímetros. Olha que alegria de viver. Você pode customizar, você pode customizar o tamanho da Elastetiola, se você quiser. É um jogo que, inclusive, ele foi meio polêmico disso na época. Mas o jogo não é só essa patifaria aí, né? É um jogo, ali, sim, de sobrevivência. Então você vai coletar recursos, você vai avançando, aprendendo coisas. Aí você constrói casas, armas. Porém, ele tem um foco bem legal no combate. Eu acho o combate de Conan Exiles simplesmente muito da hora. Primeiro que ele tem boa variedade de armas. Ele tem uma movimentação muito boa para os combates. Que tem um sisteminha de combos bem interessante. Sério, o combate desse jogo eu acho que é o ponto forte dele. E, além disso, ele tem inimigos muito bons. São inimigos muito bem feitos. Desde inimigos mais básicos, né? Humanos. Até, tipo, crocodilos gigantes, cobras gigantes. É uma parada muito da hora. Bem ali, bárbaro mesmo, armadura. Machadão ali, se você quiser craftar um. E sentar o sarrafo nos inimigos. Jogo muito interessante. E muito legal estar de graça aí na época. É um dos mais recomendados aí, com certeza, você pegar e jogar. Não só para fazer biblioteca, meu amigo. E outro segundo jogo já é um pouco mais básico. Que é o Rue. Esse jogo, não. Não é um jogo Rue BR. Mas é um jogo, tipo, interessante. E bem para aquela galera que gosta de matutar a cabeça. De pensar. Porque ele é um jogo de puzzle. Só que ele é um pouco complicado, tá? Porque ele simplesmente tem a ver com cores. Então, é um jogo que você vai passar por fases. Que você precisa avançar nessas fases. Que são de plataforma. E essa fase tem caixas, por exemplo. Tem objetos de tinta caindo. E basicamente, você vai mudando as paletas de cores da fase. Então, sei lá. Você colocou verde. Então, revela algumas caixinhas verdes ali. No cenário para você, por exemplo. E aí, você mudou para amarelo. Aí, você puxa a caixa amarela que apareceu. E depois muda para verde. Para poder pegar a verde. Aí, tem negócio de tinta que cai. Que muda a cor da caixa. Então, é um jogo complexo. É um jogo de puzzle bem complexo. Você tem que ficar mudando a paleta de cores. Que são grandes. Para descobrir o que fazer no cenário. E resolver os puzzles. É um jogo bem básico. Porém, com uma pegada diferente. Para quem gosta de desafiar um pouco a cabeça. É um jogo semi-interessante também. E, guys. Aqui, em questão do PS4 que eu falei. Acontece que não temos justamente um jogo grátis. Mas, nós temos um final de semana da PS Plus de graça. Para comemorar os 10 anos aí. A Sony está fazendo isso, né? Então, durante o final de semana. Sábado e domingo ali. Você vai poder jogar de graça a PS Plus. Estou comemorando 10 anos e dando só 2 dias. Eu achei meio zoeiro. Mas, melhor que nada, né? E, se você aí quiser jogar alguns jogos que precisam de Plus. Inclusive, existem vários jogos grátis. Que estão na loja da Sony. Mas, que o multiplayer, por exemplo. Online, às vezes, precisa de Plus de alguns jogos. Então, esse talvez seja o momento aí. Para você fazer isso. Pelo que eu vi, né? Como ainda não saiu. Não tive a oportunidade de testar. Mas, pelo que eu vi. É apenas a parte online, né? Você vai poder jogar a parte online ali. Dos jogos. Você não vai ter um acesso de Plus de 2 dias. Por exemplo. Qual é aquele acesso que você tem de 15 dias. Quando você compra o PS4. Então, eu acredito que você não vai poder. Pegar os jogos da Plus do mês, tá? E jogar pelo final de semana. Porque, quando acaba a Plus. Você sabe que os jogos também. Meio que somem, né? A não ser que você assine a Plus de novo. Então, vale o teste, tá? Façam o teste aí. Chegou o final de semana. Se você não tem Plus. Tenta pegar os jogos lá de graça da Plus. Para ver se vai funcionar. Eu acredito que não. Acho que só liberaram realmente o online, tá? Mas, deixa aqui nos comentários. Que sim ou não. Se funcionou ou não. Que eu vou fixar o comentário, beleza? Mas, é isso. Na PSN Plus, beleza? Você vai poder jogar online. De alguns jogos que são de graça. Mas que, entre aspas, não são tão de graça. Porque alguns precisavam de Plus para jogar. E o foco de alguns jogos era online, tá ligado? Então, esse aqui é o do PS4. Infelizmente, não temos jogos. Mas, está aí para vocês. Façam o teste para mim. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado quem ficou aqui até o final. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo, meus amigos. É nóis. E fui.